Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Se você não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha, se você está pela primeira vez no canal Vencendo Concursos, faz o seguinte, se inscreva no canal, é super simples, basta você clicar no botão abaixo do vídeo e clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, está por dentro desse mundo dos concursos públicos, ok? Bom, esse vídeo, como você está vendo aí, é para fazer uma análise do edital da parte de normas da corrigidoria. Eu sou professor dessa matéria e é uma matéria que está dentro lá da parte de legislação, né, de direito, são 40 questões no total da matéria de direito e normas da corrigidoria faz parte, ok? Eu quero passar para você o que é mais importante você estudar na parte de normas da corrigidoria, é um conteúdo extenso, ok? Muitas vezes até maçante, cansativo, tem que ter toda uma prática ali para você conseguir ir bem. Então, vou fazer essa análise, vou te dar algumas dicas aí relacionadas a isso. Lembrando que o cargo aí de escrevente técnico e judiciário são 845 vagas no total, sendo 400 vagas para São Paulo e 445 vagas para outras comarcas, tudo bem? Bom, visualiza aí comigo, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo a respeito dessa análise da parte de normas da corrigidoria. Primeiro, fazer uma análise geral, né? Como eu falei para você, o edital está publicado, são 845 vagas, 400 vagas, 400 vagas somente para São Paulo, é muita vaga, gente, sem contar que nós vamos ter um grande número aí de habilitados, né? 445 vagas para as outras circunscrições judiciárias. O salário é de R$4.981,71, mais benefícios, tá bom? E muitos, na verdade, as informações que são repassadas aí, é que nós podemos aí ter um salário beirando a R$6.000,00, até um pouquinho mais, ok? Evidentemente. E claro, lá dentro, né? Você vai tendo ali uma carreira, uma promoção, ok? De repente, um cargo até mesmo de confiança, tá certo? Então, tudo isso é muito importante, evidentemente, que a priori é esse salário, que eu já considero um salário bom por exigir do candidato ensino médio. Bom, que mais? Olha só, inscrições iniciaram no dia 30 de julho de 2021 e vai até dia 2 de setembro de 2021. Valor da inscrição, R$79,00. Esse é o valor que você vai cair para fazer inscrição no concurso, tá? Bom, agora vamos ver aqui o conteúdo programático de normas da Corregedoria. É o tópico 6, lá de direito, lembrando, ó, são parte de direito, certo? São 40 questões no total, beleza? Quantas questões nós vamos ficar aqui com normas da Corregedoria? A nossa matéria fica em torno de 4 a 5 questões, tá? 4 a 5 questões é a nossa média aí de questões nas provas de escrevente técnico judiciário. O que que você vai ter que estudar? Justamente normas da Corregedoria, que nada mais é do que um manual, podemos, posso dizer assim, ó, manual de instrução, beleza? Manual de instrução, certo? Esse manual de instrução, nós temos o chamado tomo 1, que é o livro, é o primeiro livro aí que é para normas judiciais, né? Ou seja, as normas que são equivalentes aí aos ofícios de justiça, tá bom? E as varas também. Bom, o que que você vai ter que estudar? O capítulo 2 do tomo 1, seção 1, subseções 1 e 2, capítulo 3, capítulo 3, seções 1, 2, 5, 6 e 7, capítulo 3, seção 8, subseções 1, 2 e 3, capítulo 3, seções 9 a 15, 17 a 19, capítulo 11, seções 1, 4 e 5, capítulo 11, seção 6, subseções 1, 3, 5 e 13. Parece que é tudo romano aí, né? Ah, professor, assim fica difícil, não entendo. Bom, eu vou mostrar para você aqui o conteúdo de cada uma dessas partes aí desses capítulos, tá certo? Então acompanha aí comigo, vamos lá. Olha só, visualiza aí comigo o que, na verdade, é solicitado em cada uma dessas partes. No capítulo 2, das normas da corrigidoria, nós vamos encontrar conceitos relacionados à função correcional. Então você vai aprender conceitos sobre função correcional, tipo, para que que serve? Você vai aprender que é uma ideia de fiscalização, tá certo? Ok? Quais são as atribuições? Aqui vai falar a respeito do juiz corrigedor permanente e trataremos aí de corrigidoria permanente e dos tipos de correções, porque nós temos a função correcional que visa fiscalizar, orientar, tá certo? E reorganizar, reorganizar. Ok, beleza? Aí nós temos as correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais, que faz parte disso aqui, da função correcional. Outra coisa que você vai aprender aqui são as apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos, ou seja, quando o servidor, né, do tribunal de justiça, ele faz algo que não convém, consequentemente, pode acabar gerando ali uma apuração preliminar, uma sindicância e ou um processo administrativo, que vai depender, evidentemente, do tipo de falta que ele cometeu, que tem a ver com as penalidades administrativas, tipo advertência, suspensão, demissão, tá? Essas coisas. Bom, já no capítulo 3, é um capítulo gigante, tá? Esse capítulo, ele trata de regras, regras que são gerais a todos os ofícios de justiça, ó, ofício de justiça em geral. Então, não importa se o ofício de justiça, ele é criminal, ele é civil, ele é da infância e juventude, ele é de execução, não importa, tá? Beleza? As regras do capítulo 3 são gerais, genéricas. E aí você vai ter que saber conceitos sobre atribuições dos ofícios, do sistema informatizado oficial, meu amigo, ó, isso aqui você toma bastante cuidado. Olha, eu diria pra você, pra você tomar bastante cuidado, né, fazer uma boa leitura de correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais, entender as diferenças entre elas, tá? Entender sobre o sistema informatizado oficial, o que acontece, né, no sistema informatizado oficial. Por quê? Porque hoje tudo é processo eletrônico, né, gente? Então, logo, utilizamos muito aí o sistema informatizado oficial. Livros e classificadores obrigatórios, classificadores são tipos, assim, de arquivos, onde nós guardamos documentos, mas eu diria pra você tomar mais cuidado com os livros. Quais são os tipos de livros que os ofícios de justiça precisam ter? Escrituração, isso aqui foi tema da última prova, tá? Escrituração, é, ou seja, é como, na verdade, né, você vai escriturar, fazer a lavratura de um documento, ó, existe um determinado tipo de documento e você precisa, é, utilizar lá os modelos e também as regras ligadas à escrituração, tá bom? Como redigir um documento, seria essa a ideia, tá? Você vai redigir ali todo um documento e, obviamente, normas da corredoria vai falar pra você como você vai fazer. Exemplo, ah, eu preciso emitir uma certidão, como que eu faço? Normas da corredoria vai informar pra você quais são as regras relacionadas a isso, tá bom? Vamos dar continuidade, olha só, além desses temas, nós também temos o tema do capítulo 3, seção 8, subseções 1, 2 e 3, que trata do quê? Da ordem dos serviços, dos processos em geral, autuação, abertura de volumes e numeração de feitos, isso aqui já foi tema de prova algumas vezes, então, óbvio, né, cuidado, todo cuidado é pouco, deve cair novamente, recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais, e movimentação dos autos, também dou ênfase, é esse assunto aqui, tá? Então, dessa parte, esses dois assuntos, creio eu, ser mais importante. O capítulo 3, seções 9 a 15, 17 a 19, você tem certidões, mandados, ofícios, comunicações oficiais, informações eletrônicas, intimações, consulta e cargas dos autos, desentrenhamento e arquivamento. Eu dou ênfase aqui a certidões, já caiu, pode cair novamente, né, é recorrente. Normalmente, os assuntos que mais caem, é impressionante, né, assim, a banca vai batendo o martelo naquilo. Claro que, de 4 a 5 questões, a gente vai ter alguma questão inédita, tá? Pode ter certeza disso, mas sempre tem aquelas que a banca examinadora gosta mais, beleza? Ó, o que mais a gente tem aqui? Que você tem que tomar um certo cuidado. Eu diria aqui, ó, as informações eletrônicas, porque é um tema novo, tá? Tem várias atualizações aqui dentro. Consulta e cargas de autos, isso aqui cai bastante, ok? Desentrenhamento já caiu, mas eu diria para você tomar mais cuidado com arquivamento. Por quê? Porque aqui tem muitos temas novos, tá? De arquivamento, de terceirização, então, muito provavelmente vem questão aqui, ó, tá bom? Então, esses são os temas aí que eu diria nessa parte, para você tomar mais cuidado, tá certo? Esses que eu estou grifando dessa forma, tá bom? E na última parte nós temos aqui o capítulo 11, seções 1, 4 e 5, e também capítulo 11, seção 6, subseções 1, 3, 5 e 13. Então, a gente tem processo eletrônico, ó, isso aqui são conceitos, então, muito importante, tá? Protocolo e petições intermediárias, isso aqui é importante você ter conceito sobre isso, tá bom? Por quê? Porque existe o protocolo físico e o protocolo eletrônico, tá? Então, essa parte aqui está se referindo ao protocolo eletrônico. Você também vai aprender sobre protocolo físico em tudo aí que a gente observou, tá certo? Porém, o protocolo eletrônico, ele é diferente do protocolo físico e, consequentemente, a banca examinadora, ela pode brincar com essa situação, tá? Então, toma cuidado com isso aqui. Outro tema que é bem importante aqui, já caiu e deve cair novamente, porque até teve algumas alterações, é a consulta e movimentações processuais, tá? Então, isso aqui teve alterações aí, agora em 2021, inclusive em julho de 2021. Então, toma cuidado com esse tema aqui, seria bem importante para você estudar. E tramitação dos processos eletrônicos, ok? Então, aqui você visualizou comigo todo o conteúdo programático, né? Ou seja, estava romano, né? Eu ia falar que estava grego, mas estava romano, né? Certo? E aí, eu fui trazendo para você aqui a parte de cada uma dessas situações que você precisa dar mais ênfase, tá certo? Eu quero aproveitar, é claro, dizer para você que nós aqui do Vencendo Concursos temos um curso online completo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá certo? Para inscrevente técnico judiciário. Esse curso você tem inúmeras vantagens. Primeiro, o acesso é imediato, então você adquiriu o curso, você vai ter acesso imediatamente, claro, pagando no cartão, tá? O boleto demora de um dia para o outro para você ter acesso. Lembrando que para parcelamento somente no cartão e nós estamos com uma promoção mega especial. Você tem que aproveitar porque ela tem prazo, é limitada, tá? Entra no site vencendoconcurso.com.br Aliás, abaixo do vídeo, no link, na descrição, você vai encontrar um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso onde você vai encontrar todas as informações ali do curso preparatório, tá certo? Se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato comigo nesse número, ó, 11-94783-8693 para que eu possa sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Bom, então vamos lá voltar para as vantagens. Você tem acesso imediato, acesso ilimitado, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser e o curso não tem um prazo de validade, né? Ele é permanente. Você tem teoria e questões comentadas no curso, muitas questões, centenas e centenas de questões comentadas e você tem o material em PDF também para complementar os seus estudos, tá certo? E tem mais, ó, eu coloquei também bônus nesse curso que você vai com certeza absoluta adorar. Você vai ter um caderno de questões, aliás, não um caderno, né? Vários cadernos, porque o caderno ele é separado por materno. Então você tem português, matemática, raciocínio lógico, informática, a parte de direito. São milhares e milhares de questões gabaritadas para você treinar, tudo bem? Só que além disso, você vai ter simulados, serão três simulados que nós vamos oferecer no nosso curso preparatório. Você vai ter o simulado no dia 29 de agosto de 2021, o primeiro simulado, tá? Como que vai acontecer o simulado? São 100 questões, exatamente como a prova, tá? Separadinho lá por matéria, bonitinho, beleza? E aí você tem, no domingo, o simulado ficará disponível na plataforma. Na segunda-feira a gente disponibiliza o gabarito. E aí, olha só, a partir de terça-feira, subsequente, né, a data do simulado, você vai ter vídeos das questões. Olha só, ou seja, o simulado é comentado. O simulado é comentado. Então você, os professores vão gravar os vídeos comentando questão por questão, tá certo? Então o primeiro simulado dia 29 de agosto, o segundo simulado dia 26 de setembro e o terceiro simulado no dia 24 de outubro, tá bom? Então são três simulados aí no curso online preparatório aqui do Vencendo Concursos. Vai por mim, o curso tá fantástico. Você vai realmente conseguir a sua aprovação estudando aqui com a gente e eu não tenho dúvida, você vai gostar muito. Na página do curso, você vai encontrar vídeos, aulas demonstrativas, vale a pena você assistir para conhecer a didática, a dinâmica dos professores. Então eu coloquei ali, lá, várias aulas, né, para você ter uma noção, para você ter uma ideia do funcionamento do curso online preparatório, tá bom? Mas como eu falei para você, qualquer dúvida que você tiver, entra em contato comigo por WhatsApp e eu passo todas as informações pertinentes relacionadas ao curso online preparatório, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, ó, tô esperando você clicar aí, tá? Clica no link, aí na barra de descrição, na barra de comentários, para que você conheça o curso, já faça a sua matrícula porque você não pode perder tempo. Olha só, prova final de outubro, gente, 31 de outubro, não dá para brincar. Tem que começar a estudar o quanto antes para você ter tempo suficiente de ver todas as matérias e quem sabe até mesmo fazer uma revisão, né? Evidentemente, acredito eu, que se você começar o quanto antes, você, evidentemente, vai conseguir montar aí um cronograma legal, um planejamento de estudos para mandar super bem no seu concurso, tá certo? Então, ó, fico aguardando você lá na plataforma. Valeu, até mais!